Sim, só um pouquinho. Agora vamos escutar um pouquinho, tá? Então, é o seguinte, a nossa atividade de hoje, se vocês olharam o planejamento, eu botei mais dois links para vocês terem uma ideia do que é uma comunidade, como pode ser uma comunidade em Marte. Aquele link que vocês já fizeram, já assistiram semana passada, que eu deixei vocês assistindo, além daquele, eu botei mais dois, tá? Eu botei comunidade em Marte, como tornar Marte habitável, e o da semana passada, que foi... Podemos colonizar Marte? Eu vi os dois aqui de manhã. Tá bom. E eles são vídeos curtinhos, eles não são vídeos longos, e é legal para ter uma ideia do que a gente pode... como a gente pode fazer, né? Fala, Lívia. Eu fiz uma pergunta sobre a maquete, tá? É porque eu não entendi muito certo o que era para fazer na maquete. Tá, então esse tipo de pergunta a gente vai deixar ela no cantinho, porque a professora vai falar hoje sobre isso, quem sabe no falar da professora, tu já vai entender, a gente já vai tirar tuas dúvidas. Aí lá no final da, né, quando a gente finalizar o assunto hoje, quem ainda tiver dúvida, aí pergunta. De repente, a dúvida que vocês têm durante a nossa conversa já esclarece. Marina. É porque os links que você falou que é para a gente assistir, você vai mandar hoje no chat para a gente ver ou é para a gente... Não, está no planejamento. Um eu mandei semana passada no chat, e tem dois no planejamento hoje, mais dois. Os três estão no planejamento. São vídeos curtinhos, de alguns minutinhos só. Não é... Eles estão aqui, no planejamento. Abre o planejamento aqui. Abre o planejamento aqui na internet. Não precisa imprimir. Abre aqui, é só abrir na internet. Clica no linkzinho que já vai direto para o YouTube. Tá? Muito bem. Além disso, nós temos a nossa atividade da folha, que nós começamos na semana passada, e nós vamos terminar hoje. Tá? É uma sequência de organização. Eu já vi que teve gente que já fez. Mas é uma sequência na organização para a gente chegar até a maquete. Então, nós vamos pegar a folhinha da semana passada. A mesma folhinha, essa aqui, que tem a imagem do filme. Nós chegamos até... A questão 2, foi isso? Nós vamos fazer junto agora. Nós chegamos até a questão 2? Sim. Todo mundo respondeu a questão 2? Sim. Todos? Muito bem. Então, deixa eu voltar nela. Só estou... Vocês não estão vendo... Oi. O que foi, Manu? Só para aqui que estava mexendo no copo de água. Daí estava falando... É que... Você está mostrando... Está fazendo alguma apresentação? Não, não. Estou fazendo a apresentação. Só estou pedindo para vocês pegarem a folha da semana passada. Tá. É que o Meet mudou muito aqui, pelo menos no celular. Está muito estranho. Não tem nem chat mais. Daí eu não consigo... Estou meio... Estou me adaptando. Tá bom. Não, não tem sim no chat. É, desagarecei. Não, não. Não, não. Pois bem. Mas só vou clicar nas redes bolinhas. Pronto, pronto. Pronto, Lívia. E se não interessa agora, Lívia? Se for explicar isso agora, querida... Aí todo mundo vai se interessar só pelo que não precisa. Então, lá na folha de ciências da semana passada. Deixa eu ver. O próximo. A Giovanni está de parabéns. Está com a folha na mão. Ícaro está com a folha. Marona? Marona? Isso aí. Anne, Natália, Vidal, a folhinha da semana passada de ciências. Flor, cadê a folha? Eduarda? Pronto. Fala, Flor. Eu não fiz a dois. Eu fui até a C. Até a C. Essa era a minha ideia, né? Que você se lida até a C também, né? Então, agora deixa eu botar... Agora eu vou botar a minha folha. Vou fazer a apresentação. Vou pôr a apresentação. Eu estava desesperada, não sabendo onde estava a folha. Eu fui pegar meu caderno para procurar. Por algum motivo, ela estava dentro do caderno. Não pode esquecer de que tem que botar tudo na pastinha, porque é um lugar único que você vai e já sabe, né? Então, vamos lá. Para mim, a ideia é que vocês tivessem chegado até aqui, a número 6. Deixa eu ver se a apresentação já vai... Já vai começar a apresentação. Era até chegar na seda número 1, tá? Deu, né? Muito bem. Agora, dois. Então, só para todos terem, né? No filme, os seres humanos foram obrigados a deixar a Terra. Observe novamente a imagem e explique os motivos que podem ter causado o abandono da Terra. Então, se a gente olhar a imagem, o que causou o abandono da Terra? Posso ler a minha? Destruição e poluição. Valentina, o que que causou? Causou poluição e muito descuido pelos seres humanos. Então, o que que causou o abandono foi isso. Muito bem. E, Anny, o que que causou o abandono da Terra? Sim, as pessoas abandonaram a Terra, mas eu acho que foram elas mesmas que destruíram. Muito bem. Ícaro, o que que tu colocou? Destruição e poluição. Causadas por quem, né, Ícaro? Marona. Eu botei a sujeira e o lixo e a poluição. Muito bom. Deixa eu marcar aqui. Eduarda. Eu botei. Porque tinha... Porque não tinha plantas, tinha só lixo. Quer dizer, tinha só muito... Tinha muito lixo. Isso. Natália Dalcastel, o que que você colocou na 2? Prova, ainda tô fazendo, tá? Tá bom. Giovana, o que você colocou na 2? Que essa cidade foi abandonada por casas destruídas e lixo. Isso mesmo. Natália Vidal? É poluição e falta de natureza. Manu? Poluição... Deixa eu... Calma aí. Deixa eu abrir aqui. Poluição... Tem... Causada pelos humanos e... É, em poluição. Poluição causada pelos humanos. Zóia. Marina. Marina. É o próprio. Marina. Areia. Marina não conseguiu? Então, Maria Flor. Eu gostei. Muita poluição criada por seres humanos e sem natureza. Maria Flor. Pronto. Pronto. Eu já li? Pronto. Muito bem. Pedro? Oi. Pronto. Você ouviu? O Pedro já leu ou não, né? Eu leio. Lê, Pedro. Você ouviu que eu li? Pronto. Eu ouvi, Flor. Ouvi. Pronto. E, Pronto, no filme dá pra perceber que, assim, mais ou menos, eu acho que a única planta, assim, que eu vi no filme nesse mundo, foi a que o aliás foi dentro de um sapato. Ele foi dentro de um sapato. A Yane já leu, a Valentina já leu, a Natália da Alcastel, que não tinha lido. É. Tá, que eu terminei. Os motivos que podem ter causado o abandono da terra foi poluição, prédios e causas pelos humanos. Muito bem. Depois disso, o Theo tá aí? Tá. Theo, Pablo. Pablo. Davi. Vamos, Pablo. Davi. Agora eu consigo. Então vai. Porque iam destruir a cidade ou não estavam peluas, ou estavam poluídas, ou vai cair um meteoro. Muito bem. Marina. Isso. Isso. Muito bem. Todos a ler? O Theo não está? Todos a ler, né? Eu. Acrescentei uma coisa, depois posso ver. O que, Manu? O que, Manu? Eu botei, né? Eu não vou ler aquilo que eu já tinha lido, mas eu botei assim. E também há muitos prédios e casas. Então, eles não têm plantas. Então, o que acontece é que não tem árvore. Tá. Quem é que disse eu que não tinha lido ainda? Natália, sem brincar com a câmera, por favor. Aqui. Vai, então fala, Theo. É poluição causada pelos humanos. Ah, o Pedro, né? Isso, poluição causada pelos humanos. Muito bem, Pedro. O Theo não está? Então, vamos lá. Passando, vou voltar na minha apresentação. Agora, sim. Número dois. Foi isso que a gente fez. Número três na folhinha seguinte. É para estar na outra folha, né? Depende da configuração, como é que ficou. Do que precisamos, caso fôssemos realmente viver em Marte? Do que precisaríamos, né? Eu coloquei uma coisa. O que você acha, Ica? Fala. Calma, Ica. Fala. Calma de terra, água, comida e sementes de coisa para, caso acabasse a comida, a gente tivesse, pelo menos, ar. E traje espacial. Ó. Ó, olha aí, ó. O Icaro, já escreve lá, Icaro, se não escreveu ainda. Traje espacial, sementes, precisa de ar. Como é que vai fazer este ar lá, né? Iane? Não estou ouvindo. Precisaríamos de oxigênio, água, comida e coisas para explorar Marte. Muito bem. Giovana. Natália, dá o castelo. A gente se organiza. A gente precisaria de traje espacial. Também precisamos de comida e internet. Aí você tem que pensar que tipo de comida lá, né, gente? Não, eu vou, eu vou, eu vou, espera, deixa eu falar de novo, tá? Que eu fiz errado. Nós precisaríamos de traje espacial, comida, como carne fresca ou alguma coisa assim e internet para se acontecesse alguma coisa, nós poderíamos ligar para alguém para pedir ajuda. Ah, ajuda lá em Marte. Icaro, fala, Icaro. Que o Icaro ficou agoniado. Precisa? Porque Marte, como a gente não conhece nada em Marte, provavelmente a gente não vai muito precisar de internet por causa que a gente primeiro tem que construir uma civilização, né? Para depois usar. Mas ela diz para se comunicar aqui com a Terra. É. Eduarda, o que que tu pensou? Na 3, Eduarda. Eu botei. Eu botei. Tem que ser bem rapidinho, gente. Ar, comida, plantas, oxigênio... Marona, Giovana já está preparada? Depois é você. Eu coloquei. Água, comida, traje espacial, semente e oxigênio. Muito bem. Giovana, depois o Gustavo. Traje especial. Água, ar e oxigênio, casas e comida enlatada. Muito bem. Ó, comida enlatada. Olha aí, ó. Gustavo, depois a Letícia. Comida, água, ar e roupa adequada para sobrevivermos lá. Muito bem. Letícia. Depois a Manu. Nós precisamos de comida, água, ar e traje espacial. Muito bem. Manu, depois a Natália Vidal. A gente precisará de comida, né? Pode ser um atado ou não, né? Água, trajes espaciais. Trajes e plantas. Natália Vidal, depois a Maria Flor. Comida, traje espacial. Calma. Carne fresca, né? Que é a comida e internet. E aí? Tá. Ô, Natália, por favor, tá? Tu e a Ana da Marina, por favor, não é hora, tá? Flor, depois a Lívia. Muita água, solo, comida, oxigênio, abrigos e roupas espaciais. Pronto. Eu também tenho uma dúvida. Calma. É por causa que é assim. Você sabe que o nosso planeta, tipo, a gente, se a pessoa forçar a Lua, enfim, ela vai ter que sair de dentro do planeta, né? Como é que é? Não entendi. Então, é que, tipo, assim, quando, tipo, quando o homem fez na Lua, ele fez, tipo, sair do nosso planeta Terra com foguete. Certo. Né? Então, daí eu já ouvi um vídeo e ele mostra ele vindo na imagem, mas, tipo, foi com uma coisa lá. E daí, tipo, eles pisaram. Só que, se a gente ver o nosso mundo, a gente entra dentro. Em Marte, também tem como, tipo, entrar ou só pisar na, tipo, superfície dele? É, pisar na superfície, aí, bom, na Terra. A gente não tá dentro, a gente tá na superfície. Pronto. Tá? Então, é tipo, o mundo e um monte de casas em volta, só que é muito grande. Isso mesmo. E aí, não quer por causa da gravidade. Pronto, eu esqueci de falar uma palavra que eu gostei. Fala, Lívia. Depois, a Lívia. E também, nós precisamos de um foguete pra poder voltar pra Terra e poder partir o espaço. Tá bom. Lívia, e depois o Pedro. Terra, água, comida, oxigênio, traje espacial e moridias. Muito bem. Pedro, depois a Valentina. Valentina. Valentina já falou, né? Não. Não. Tá. Oxigênio, comida, cama, casa, água e traje espacial. Muito bem. Valentina, depois a Marina. Água, comida em lata, trajes especiais e casas. Muito bem. Muito bem. Marina. Depois o Pablo. Precisamos de casa, água, roupas especiais, ar, animais, árvore e comida. Muito bem. Pablo. Ar, comida, comida, água, traje espacial, plantas e uma casa. Bom, nós não, o Gustavo já falou. O Davi não tá hoje. Arthur também não. Arthur Aguiar, né? Manu já falou. Muito bem. Picaretas e britadeiras, ferramentas, né, Iker? Muito bem. Vocês já perceberam que a fala de vocês, do que a gente vai precisar lá em Marte, já tá mudando desde a primeira vez que a gente começou a falar sobre o assunto? Principalmente depois que a gente assistiu os vídeos, são outras informações, né? As pessoas estão estudando e aí é outro conhecimento que a gente vai tendo. Muito bem. Volto a número quatro. Para pensarmos em quais são as nossas necessidades para a construção de uma comunidade sustentável em Marte, vamos pensar em nossa moradia. Do que precisamos nela, na nossa casa, né? Faça uma lista de tudo o que entra e de tudo o que sai da sua moradia. Ó, num lado tudo o que entra, no outro tudo o que sai. Inclua na lista os elementos essenciais para a vida na Terra. Aqui eles pediram, eles deram quatro linhas, mas vocês podem botar no ladinho, tá? Tudo o que entra, tipo alimento, roupa, tudo o que entra. E tudo o que sai, tipo lixo, tudo o que sai. Tudo o que não usamos, tudo o que sobra. Para ir para a Marte ou para morar na Terra? Na nossa casa, lá na casa de vocês. Agora pensando na casa de vocês, tá? Não sei, mas eu estou perguntando isso. Se a gente vai para a Marte ou se a gente está voltando de Marte? Não, a gente ainda está na Terra. Um pouquinho. Doce, mas tipo, o que sai de Marte, é isso? Não. Vou ler a pergunta novamente. Tá. Para pensarmos em quais são as nossas necessidades para a construção de uma comunidade sustentável em Marte, vamos pensar em nossa moradia, em nossa casa? Na nossa casa, do que precisamos? Lá na nossa casa, onde vocês moram hoje. Então, faça uma lista daqui, tudo o que entra, tudo o que o pai e a mãe compram, que é necessário, ou que trazem para vocês, que é necessário ter. E tudo o que sai, o que não vale, não... Ah, entendi. Tudo o que o pai e a mãe, vocês descartam. Tipo, que coisas que tem, tipo, na minha casa que, tipo, não precisa. Isso. Tá? É que eu achei que era lá em Marte, o que entra e o que sai. Não, há o quê? Isso, é essa mesma coisa. Aí eu vou ler, ao contrário. Eu vou ler o que entra e eu vou ler o do que sai, tá bom? Eu vou ler, tipo assim, o que entra eu vou ler do que sai, o que sai eu vou ler o do que entra. Pronto. Fala aí, Anny. Pode ler? Ainda não, era para fazer agora? Eu já vi. Eu sei, eu já vi a tua foto. Pronto, eu não entendi. Na tua casa, Marina, o que você... Tudo que entra que é necessário. O que o pai e a mãe compram para vocês em casa que é necessário. Compro, traz de algum lugar. O que é necessário para você viver na sua casa? Deixa eu ver aí, Anny. Vai lá, Anny. O que é necessário? O que entra na tua casa? Lê, Anny. Só o que entra? Entra o oxigênio, água e comida. Que é o que é mais importante. Mais importante, tá. Marona, já conseguiu botar, Marona? Não. Então, vamos pensando. Quem já conseguiu, levanta o dedinho para eu saber. Lívia? Então, lê, Lívia. Pró, eu só não fiz ainda o que sai, tá? Ah, o que entra. A gente está só no que entra. Na sua comida, roupas, ferramentas, sementes e terra. Ó, de novo. Repete, Lívia. Lívia, repete. Água, comida, roupas, ferramentas, sementes e terra. Muito bem. Pedro? Eu só escrevi de... Ainda já entra, mas eu vou ler. Tá, tá. Entra alimentos, frutas, mesa, álcool em gel e oxigênio. Tá, muito bem. Ícaro? O que entra? Água, comida, família, roupa, ferramenta e tudo de bom. Natália Vidal, o que que entra na tua casa? Na minha casa entra alimentos, roupas, remédios e eletrônicos. Eletrônicos, que é porque o meu pai tem uma loja que vende coisas de eletrônicos, aí tem várias coisas lá em casa. Tá bom. Flor, já conseguiu? Sim, troca, mas tipo, eu não entendi muito bem, mas eu vou ter comida, água, móveis, eletrônicos, oxigênio e luz. Vou botar tudo. Tá, energia, é isso mesmo. Tá certo? Tá certo. Giovana? Mas, tipo, o que sai é o que não precisa, não precisa. Isso. O que descarta, o que não presta. Tá bom. Vai, Gi. Eu ainda tô fazendo o de sai agora, mas já acabei de... Tá, mas e o que entra? Comida, oxigênio, roupas, água e suplementos. Suplementos, isso mesmo. Vai lá, Natália, dá o castelo, depois a Eduarda. Tá, pronto. O que entra? Comida, bebida, cama, oxigênio, roupas, ferramentas, Covid-19, família, gato e eletrônicos. Covid-19? Ué, não é? Não, né? Isso não é bom. A gente tá botando pra dentro de casa o que é bom. Isso não. Gustavo, depois o Pablo. Tem que botar o Covid-19 do que sai. É, também acho. Vai lá, Gu. O que entra? O que entra? Água, comida, colchões, padromínio, sementes e internet. Muito bem. Pablo, depois a Letícia. O que entra? Roupa, comida, ar, sol, cama, material escolar, plantas, energia e eletrônicos. Isso. Letícia. O que entra? Água, roupa, comida, ar, família, luz, planta e saúde. Muito bem. Alguém não leu? Duda? Eu pensei assim, mas pera, já que a gente tá colocando um monte de coisa, por que a gente não tá com o mercado ali dentro? Né? Vai, Duda. Depois a Marina. O que sai? Entra. Não, não, não. Só o que entra. Sim, o que entra? Eu botei ar, oxigênio, alimentos, comida, água, sementes, roupas, terra, mesa, família, ferramentas, cama, cerveja e coberta. Vai lá, Marina. O que entra? Comida, água, coisas, roupas e ar. Muito bem. Agora, o que sai? O que a gente descarta? O que não é bom? Então, vamos ver. Vai, Yane. Lixo. Devemos separar o que é reciclável e diminuir o lixo orgânico. Ó, falou tudo. Vai lá, florzinha. O que que tu pensou? Pronto, eu ainda tô escrevendo. Tá bom. Giovana, já conseguiu? Depois tu lê. Sim. Vai lendo, então. O que que a gente descarta? Lixo orgânico e reciclável, coisas velhas, roupas rasgadas e brinquedos que é para ir para a deduação. Muito bem. Natália já terminou, dá o castelo. Eduarda? Natália Vidal. Eu terminei, prof. Lixo orgânico, sarco e coronavírus. Tá bom. Lívia. Depois o Ícaro. Primeiro eu queria falar uma coisa engraçada. É porque a Flora, ela tava meio que assim, com a cabeça no meio pro lado. Daí a Yane tava pro mesmo lado com a cabeça pro outro lado. Daí parecia que elas estavam cochichando. Ah, a câmera pertinho. E botei lixos, sacolas plásticas e resto de comida. Muito bem, orgânicos plásticos. Muito bem. Ícaro, depois a Marina. Lixo, restos de coisas, como comida, garrafas e também chips. Muito bem, Marina. Depois a Vavá. Eu coloquei chip por causa que como a gente tá indo pra Marte, né? Onde a gente vai ficar mandando mensagem uma pra outra. Aí vai ter que ficar comprando um monte de chip pra aguentar. Mas isso é aqui, né? O prof. Vai lá, Marina. O prof. Oi, Davi. Que bom que veio. É que tá bugando muito aqui a internet. Eu não tava conseguindo entrar. Mas acompanha. A gente tá lá na folhinha, tá? Tá. Mas se eu cair, eu acompanho depois, tá? Tá bom, querido. Vai, Marina. O que é isso? Tem só duas coisas. Lixo e coisas velhas. Tá bom. Letícia. O que sai? Lixo, Covid-19, doenças, poluição e roupa de coisas. Muito bem, Natália. A Natália é da Alcatel. Tá. O que sai? Comida, Covid-19, árvore, flor, material escolar e lixo orgânico. E reciclável, porque temos que separar cada um antes que o lixo passe. Muito bem. Flor, depois a Duda. É o caminhão do lixo, tá? Pronto. Marona já respondeu, Marona. O que sai? O que sai? Quatro letras. Tá. Então vai a Flor, depois a Duda. O que sai? Lixo, coronavírus, brinquedos velhos e bichos como o barata. Isso. Vai, Duda. Duda, Valentina já respondeu? Não. Lixo não respondeu, sacolas e devemos diminuir o lixo orgânico. Tá bom. Como a Duda ainda tá fazendo, vamos lá agora. Seguindo. Folhinha. Agora. Prove, eu não acabei, acabei, profe, acabei. Ah, falta a Manu, falta a Manu. Vai, Manu. Prove, então, eu botei assim. Coronavírus, lixo, poluição e bichos como cobras. Que eu tenho favor de cobras. Tá. Mas isso é o que sai todo dia da tua casa? É assim, o coronavírus que vocês estão colocando, por causa da empolgaceira do momento? Mas pensa bem comigo. O que que todo dia sai da casa, né? O que que a gente descarta? A gente, se o coronavírus entrar, vocês não vão descartar. Não tem como descartar. Ele vai sair com a... Não, só um pouquinho. Agora ele escuta. Não. Tá, eu sei. Quando ele quer ou quando for exterminado lá pelo médico, lá ou quando tomarmos a vacina. Quando ela existir, né? Muito bem. Então, isso não é nem para ser colocado. Isso é só uma empolgação da ideia de vocês do momento, né? Muito bem. A Duda, vai lá, Duda. E eu queria falar uma coisa. Só um pouquinho, deixa a Duda primeiro. Eu botei. O que sai? Televisão, brinquedos quebrados. Separar lixo orgânico. Sai daqui coronavírus da minha casa. Acabei de falar, Duda. Não adianta botar coisa só para achar graça, né? Vai lá, Flor, para a gente continuar. Pronto. Assim, você falou que sai seis, né? Eu acho assim, que lixo aqui na minha casa, só sai fecha, porque é que o lixo passa, o caminhão. E eu botei, tipo, barata. Agora que eu não ganhei mais, tipo, ontem minha mãe matou uma barata, tá? Então, a gente descartou ela. E teve uma vez que a gente botou veneno e matamos mais de cem baratas. Porque tem, né? Ah, isso acontece porque nós moramos numa ilha, né? Então, é assim mesmo. É, e também, mas no verão tem muita. É, isso mesmo. Então, vamos lá. Lá na nossa folhinha. Agora, use a sua imaginação, então, use a imaginação. Imagine que a casa representada acima está completamente isolada, sozinha. Considerando que seja possível sobreviver nessa situação, faça o que se pede. Então, só tem essa casa, não tem mais nada. Imagina agora, o que os moradores dessa casa fariam para conseguir o que precisam para sobreviver? Se só existisse essa casa. Não tem como eu comprar nada pela internet, não tem internet. Só existe essa casa. Só existem essas pessoas. O que essas pessoas precisam para sobreviver? Então, vamos ver. Deixa eu ver. Pronto. Vai lá, Icaro. Uma coisa que tu pode começar ali, para ser uma resposta completa? Tu pode começar. Os moradores dessa casa fariam para conseguir o que precisam para sobreviver? Daí fala. Tá bom. Vai, Yane. Vamos ver o que a Yane já colocou. Eles precisariam de comida, água, oxigênio, móveis e materiais para construir coisas. Ó, pensou só neles. Bem pontual, bem certo. Gostei da resposta da Yane. Repete. Eles precisariam de comida, água, oxigênio, móveis e materiais para construir coisas. Muito bem. Icaro. 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 Qualquer coisa. Até comer barata. Uau. Será que lá tinha barata? Uau. Ué, para sobreviver, todo mundo faz qualquer coisa. Lívia. Prof, eu estou fazendo ainda, mas o Icaro falou até comer barata, mas acho que não, porque você disse que é só eles morando lá. Só eles? Acabei de falar para ele. Será que tinha barata lá? Não, mas para sobreviver, a gente até tem que comer alguma coisa, mesmo se for ruim. Sim. E Marina, o que tu colocou no teu? Eu ainda estou pensando. Tá. Pabllo, já botou? Vou botar alguma coisa. Comer barata, água, móveis, árvores, vou botar mais. Tá. Quem já colocou mais alguma coisa? Manu? Natália Vidal? Eu coloquei que nem o da Yane. Natália Vidal, muito bem. Comida, sementes, águas, móveis, oxigênio, ainda estou fazendo. Tá. Valentina. Eles precisariam de ferramentas como inchada para fazer uma plantação e kits médicos, caso algo aconteça. Ó. Lívia. Eles precisariam de comida, água, terra e oxigênio. Muito bem. Quem mais? Já terminou e quer ler agora já. Vai, Natália Vidal Castel. Terminei, prof. Tá, pronto. Eles precisariam de comida, água, oxigênio, móvel, papelão para dormir, ferramentas para montar algumas coisas. E ferramentas para montar algumas coisas. Letícia. Não teria papelão em vez de papelão? Pois é, mas daí não tinha cama. Ela foi de papelão. Mas se eles não estivessem dinheiro, eles não precisariam comprar uma cama, pegar uma cama. Mas só eles não usam, né? Eles não precisariam pegar qualquer coisa. Isso mesmo. Vai lá, Letícia. Eles precisariam de ar, comida, água, uma plantação, solo e ferramentas. Muito bem. Gente, enquanto os outros são... Vai, Marona. Eu coloquei reciclar, fazer poucas construções, plantar, comida, água, oxigênio, kit médico. Olha, legal. Enquanto os outros estão terminando, eu vou estar aqui... Uma coisa aqui. Ok. Eles também poderiam tentar reproduzir mais humanos para crescer uma população. Só um pouquinho agora, Flor. Já, já, Flor. B. Enquanto isso, vamos para B. O que os moradores dessa casa fariam com os resíduos gerados nela? Com os lixos? Aí coloquem aqui o que vocês acham que eles poderiam fazer com os lixos. Não tem caminhão da Concap para recolher. É a única casa. O que vocês acham que eles fariam com esses lixos? Reciclar. Reciclar de que forma? Próximo, eu botei uma coisa bem assim. Próximo, posso ler a minha gente? Eu posso ler. Qual que eu vou ler? Todo mundo vai ler, então. Vai a Flor, depois a Iane. Fazer um adubo. Trazer adubo com orgânico, então. Muito bem. Fazer compostagem, né? É. Isso. Vai lá, Iane. Gi, já conseguiu? Eles teriam de reciclar o que dá de usar e jogar fora o que não dá para usar. Muito bem, mas jogar fora aonde, né? Natália Vidal. Aonde? Eu estava pensando aqui. Eu tinha colocado. Eu acho que... Eu fiquei pensando. Jogar onde, né, Itero? Não tem nada no mundo. Então, tipo assim, eu ia pensar assim. Levar para uma usina, para, sei lá, tacar ali dentro, mas não tem nada. Só a casa, né? Outra outra. Só aquela casa. É. Posso ler? Deixa a Natália Vidal, depois o Pablo. Eles podiam pegar os lixos e outras coisas com esse lixo. Fazer outras coisas, reaproveitar. Muito bem. Muito bem, Pablo. E os orgânicos... Depois a Lívia. E a sua mãe adubo. Jogar fora em algum lugar, reciclar para fazer outras coisas. E um adubo, ou seja, compostagem. Muito bem. Lívia, depois o Marona. Professor, não sei se seria, tipo, se afetaria alguma coisa, mas eu acho que eles poderiam botar embaixo da terra. Então, guardar, enterrar, ó. Marona. Reciclar, separar os lixos ou fazer um adubo. Pronto, posso ler? Pronto, eu vou ler a Marina, depois eu posso ler. Marina. Marina, depois a Manu, depois a Flore. Essa é a outra de cima que eu não consegui ler. Tá. Adiante, eu botei imóveis, arfe, ameitas, água, comidas, árvores e outras coisas úteis para a construção da casa. E nessa que a gente está, eles teriam que reciclar coisas de jogar fora o que precisa. Pronto, eu já acabei. Muito bem. Próxima. Quem é que eu disse que ia ler agora? Manu. Manu, vai. Eu botei assim, eu mudei um pouco a minha. Eu botei assim. Aquilo que eu falei que eu assinou. Eu botei assim. Reciclar lixo, né, de... Lixo de uma comida e adubar as comidas. Adubar. Transformar em adubo, né? Flor. Flor, eu posso daí depois eu vou ler a minha? Calma. Eu quero ler a A e a B, depois falar uma coisa. Não, você vai ler só essa agora. Tá. Tá pronto. E eu também quero falar uma coisa. Eu arrumei. Fazer um adubo com o lixo orgânico e com o reciclável reciclar. Tá. Eu sei que tem gente... Calma, só um pouquinho. Só um pouquinho. Tem pessoas que ainda não lerem e querem ler. Calma. E nosso tempo acabou. Então, eu tenho duas coisas para explicar e na próxima aula a gente termina de ler. Não tem problema, tá? Primeira coisa que eu vou explicar agora é a seguinte. Na folha, vocês vão ler, então, a atividade C, considerando suas conclusões para as questões anteriores, desenhe a moradia e o terreno ao redor dela. Indique o que foi feito pelos moradores para conseguir o que precisam e para resolver o problema dos resíduos. Então, desenhe aqui como é que... Aonde que vai ser colocado esse resíduo? Ó, ó. Pensando que só tem... Só um pouquinho. Agora é só escutar. O que é resíduo para o... Pensando... Ó, pensando que só tem esta casa. O que que eles fizeram com o lixo? Agora que vocês escreveram na A e na B, na C vocês vão desenhar. O que que eles fizeram com o lixo? Além disso, lá no nosso planejamento... E agora deixa eu voltar para cá. No nosso planejamento diz o seguinte. Isso aqui é o mais importante. Para a casa, depois do encontro, Você pode utilizar uma caixa de sapatos como base para a sua maquete. Tá? Então, vocês não precisam fazer uma maquete grandona. Agora a gente já pode fazer a nossa maquete. Pode baixar o dedo, Iane. Agora não vamos baixar lá. Só ouvir, tá? Então, assim... Pensa que em Marte só vai ter a casa que vocês estão construindo. Só vocês estarão morando em Marte. O que que vocês vão precisar? Vocês vão começar uma... Em Marte agora. Tá? Então, agora é a sua vez. Completar o material de sucata necessário para criar a sua maquete, O seu protótipo. Criar a sua maquete. Ou seja, uma comunidade, gente... Então, sustentável. Que saiba o que fazer com os seus lixos. Os seus resíduos, tá? Essa atividade é avaliativa. Fotografa e manda para mim. Aí eu quero mostrar uma coisa para vocês. O Leonardo... Só um pouquinho, Flore. É por causa da maquete. Flore, calma. O Leon já fez a maquete dele. E mandou para mim as fotos. Então, deixa eu mostrar para vocês o Leo fazendo. O Leon fazendo. Deixa eu ver se vai abrir. Está demorando, mas já vem, tá? Espero. Prof, é até quando que pode fazer a maquete? É para semana que vem, para a próxima terça-feira. Olha aqui, ó. Ele criou um prédio. Essa é a ideia dele, tá? Do Leo. Ó. Ele recortando. Eu pedi para tirar foto de todas as etapas. Ó. Ele usou uma caixinha de papelão como base. Aqui, ela usou os danoninhos aqui como casa. Ó. A caixa d'água. Ele usou uma garrafinha como caixa d'água. Opa. Isso aqui já é a Manu. Deixa eu botar a outra parte do Leo. Espera. Ele tinha que captar energia. Aí, como é que ele fez para captar energia, para ter energia? É, ó. Essa tampinha de dentro, uma latinha de leite ou de nescau. Então, ele usou, porque é um alumínio, metal, um captor de energia. Está captando energia solar. Eu faria ventiladores lá. Ó. Então, aqui é a ideia da comunidade dele. Pronto. Não precisa ser... Ó. Só um pouquinho, Flor. Não precisa ser grandioso, diferente, tá? Então, por exemplo, aqui um lugar para plantar. Ele botou uma plantinha dentro. Um lugar para viver, a casa para viver, para morar. Ele criou. Teve a ideia dele, tá? Então, isso que eu quero que vocês entendam. Nada muito grandioso para deixar o pai e mãe de cabelo em pé. Pode pedir ajuda? Pode. Mas eu quero que seja a maquete de vocês. Não é a maquete do pai, não é a da mãe, tá? Próximo. Então, eu vou repetir. A maquete é para a próxima terça-feira. E aí, o que vai acontecer na próxima terça-feira? Vocês vão apresentar. O Léo mandou um vídeo, porque já perceberam que ele não tem participado. Ele está com um probleminha e ele está com dificuldade de estar no grupo, participando. Então, ele está ficando muito agitado. Então, ele está fazendo as atividades e ele me manda vídeo. E aí, não dá de eu mostrar o vídeo dele. Ficou muito show. Porque vocês sabem que trava aqui, né? Ficou muito legal. Ele explicando a maquete dele. Tá? Ficou muito legal. E aí, vocês, cada um, Flor, vai na semana que vem apresentar a sua maquete. Dizer o que tem na sua maquete. E dizer como é que fez, né? Para que que serve. Agora, fala, Flor. Também tem que mandar, né? Para ti. As fotos. Claro, está ali. As fotos. Viu como o Léo mandou de cada etapa, Flor? Sim. Cada etapa, cada coisinha. Pronto. A minha mãe bateu algumas fotos. Mas eu acho que ela vai bater tudo... É mandar tudo junto. E, Pronto, eu tenho uma dúvida. Fala. É que, tipo... Eu ainda não acabei, mas eu fiz um cachorro de massinha. Eu ia botar alguns animais. E você falou que se a gente fosse morar, pode deixar os animais? Vai levar cachorro para lá, para a Marte? Ah, meu companheiro, né? Ah, então tá. Então tá. Tá. Então vai para deixar o meu cachorro, o cachorro que eu fiz. E, Pronto, eu também fiz uma lagoa com peixe, tudo bem? Tudo bem, vai. Será que o peixe vai sobremotar em marcas? E, Anny? Pronto. E aí? Tchau, Pronto. Tchau. Tchau, Pronto. Tchau. E aí, Anny, depois a Manu. É...